Música 24 funcionários de uma loja de doces na Duque de Caxias foram feitos reféns durante um assalto na manhã de hoje. O criminoso fugiu levando notebooks, celulares e joias do local. O assalto foi por volta das 7 horas da manhã, no momento em que a loja abria as portas. Um homem de cara limpa estacionou a moto um pouco à frente da empresa e entrou armado no local. No momento em que o assaltante abordou 24 funcionários que trabalham nos fundos da empresa, alguns acabaram com medo pulando um muro de aproximadamente 5 metros e acabaram se ferindo e foram atendidos no hospital 28 de agosto. Porque lá do lado da minha casa tem um ar-condicionado dele, sempre ele sobe lá no muro para ajeitar. Aí eu gritei, meu filho, o rapaz caiu, meu filho, que era para acudir o rapaz, aí morreu, meu filho disse, mamãe, é assalto. Depois de render os funcionários, o criminoso obrigou o cozinheiro levá-lo até o escritório das proprietárias da empresa. Muito agressivo, ele pedia a todo momento dinheiro. O homem chegou a ter que tirar a camisa para que o assaltante confirmasse que ele não estava armado. A suspeita de que o criminoso teria recebido informação de que os funcionários iriam receber os seus salários nesta terça-feira. Dizia que era dia de pagamento, era dia 15, hoje é dia de pagamento, mas aqui a gente não tem dinheiro. O homem fugiu levando quatro celulares, joias e dois notebooks. Depois que 12 presos de alta periculosidade foram transferidos para a terceira delegacia de Parintins, o atendimento ao público no turno da noite foi suspenso na unidade para preservar a integridade da população e também dos funcionários. A medida foi tomada depois de um princípio de rebelião ocorrido no início do ano na carceragem da terceira DIP. A delegada enfatiza que o objetivo é colaborar com a justiça com o máximo de segurança possível para os funcionários da delegacia, que trabalham a partir das 18 horas. Nós recebemos esses presos por meio de ordem judicial, haja vista os problemas que estão acontecendo no presídio local, mas a gente também enfrenta as mesmas dificuldades do presídio, porque aqui também não tem condições, até existe uma ação civil pública, já demonstrando as deficiências da delegacia. E a gente está tentando adaptar, mas também nessa adaptação, principalmente tentar preservar a integridade não só da população que utiliza aqui a delegacia, mas também dos servidores. Ao todo, 12 presos considerados de alta periculosidade estão aqui na carceragem da terceira delegacia interativa de polícia. O motivo da transferência é que os mesmos estão jurados de morte por detentos da unidade prisional de Parintins, ou por dívida com o tráfico ou por pertencerem a facções rivais. O espaço da carceragem da terceira DIP é pequeno para esse número de presos. A presença dos presos de justiça na delegacia foi determinada pelo juiz Saulo Góes Pinto. Ele explica os motivos da transferência. Tivemos uma tentativa de fuga, lá de rebelião, que foi necessário transportar presos para Manaus. Tivemos morte no presídio. Tivemos diversas ocorrências que prejudicam a segurança. A polícia divulgou imagens do suspeito de ter assassinado com cinco tiros o personal trainer Dário Guedes, de 35 anos, em novembro do ano passado. As imagens mostram o momento em que o suspeito passa de moto em frente à academia, onde o personal malhava. De acordo com a polícia, a vítima estava sozinha dentro do veículo que estava conduzindo, quando o motociclista se aproximou e disparou tiros de arma de fogo contra ele. A vítima estava saindo da academia por volta de sete e meia da noite, nas proximidades da rua Ipichuna, na Cachoeirinha. A família, ainda muito abalada, acompanha as investigações de perto. Foram os próprios familiares que pediram para divulgar as imagens. Pedir para ele jogasse as imagens, né? Jogasse as imagens e enviasse para a mídia. Nosso sentimento é saber a verdade. Só isso que a gente quer, para dar sossego para ele. E para nós mesmo, né? Porque é muito doído, porque a gente não sabe o que aconteceu, por que mataram ele. Dário Santos Guedes, de 36 anos, foi assassinado com cinco tiros dentro do próprio carro, em novembro do ano passado. A principal linha de investigação da polícia é de crime passional. A gente trabalha com todas as hipóteses, né? Inclusive, a questão do crime passional está sendo trabalhado nisso também. Quem tiver informações sobre o assassino mostrado nas imagens, pode informar a Delegacia de Homicídios e Sequestros pelo telefone 99962-2490 ou 181. A sua identidade será preservada. Cerca de 50 toneladas de carga foram apreendidas pela alfândega da Receita Federal de Manaus durante fiscalização nesta terça-feira. O material foi avaliado em aproximadamente R$ 820 mil e seria exportado para a China. Entre os objetos apreendidos estão centenas de hidrantes de cobre, mangueiras de incêndio, lápides de cemitério e moedas antigas. Além do transporte de 28 toneladas de botijas de gás de cozinha sem autorização. O proprietário poderá ser autuado pelos crimes de receptação, qualificação de furto e transporte ilegal de produtos perigosos. E veja a seguir, preço do material escolar varia. E a dica é pesquisar para economizar. Não sai daí, é já já.